Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu, meu personagem, hoje. Gostaria de estar trazendo pra vocês mais um vídeo da série Iniciantes, onde vamos estar trazendo aqui hoje uma nova domesticação. Eu fiz alguns, né, alguns amiguinhos meus aqui, vou colocar aqui embaixo pra vocês verem aqui, ó. Repelente, tá? Por que galera? É o seguinte, isso daí vai ser pra mim estar domando uma abelha gigante. Porque eu tô com os planos aí da gente fazer mais coisas na nossa base, tá? Metralha, como que faz esse repelente? Eu vou estar ensinando no próximo vídeo a receita do repelente e do bolo também, porque aí eu já faço num vídeo só. Ao invés de ficar fazendo vários vídeos, né? Mas é o seguinte, o que que vai nessa receita? Vai 10 Narcoberry, no caso vai 4 limão, 6 pelo, cabelo ou lã, tá? E 2 carne e 4 cenouras, tá? No caso. Depois a gente vai estar fazendo aí o que que dá pra fazer. O narcótico, galera, se vocês usarem o narcótico, são 4 narcóticos, tá? Que tá utilizando. Aí ele vai estar fazendo esse sistema aqui. Depois eu vou confirmar a receita certinho aqui e vou estar fazendo um vídeo, tá? Pra gente estar... É, o efeito dura 10 minutos. Então, quer dizer, a gente tem alguns minutos pra estar fazendo. Eu quero domar lá, mas você não tá ligado da cena, cara. Olha o barulho, cara. O pior é que se eu começar a atacar ali, o bicho pega. Deixa eu ver se eu trouxe flecha, alguma coisa aqui, pra me atacar de longe. Deixa eu ver. Tem uma flecha, mas não tem... Tem a crossbow. Não tem a crossbow. Deixa eu pegar esse negócio aqui e começar a bater com esse trem de madeira mesmo. Pra gente... Não, vou... Vou de metal, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar a bater. Deixa eu ver como é que você tá aqui, cara. Você tá no passivo. Como é que você tá? Passivo. Como é que é? Segura e para... Ah, tem um sanguessúgo em você, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos remover isso aí. Show. Ah, por isso que tá aparecendo essa mensagem, cara. Ô, foi mal, cara. Vamos lá, galera. Então agora a gente vai bater aqui nas abelhas. Lembrando que a localização... Procurei, procurei. Ragnarok aqui, ó. Localização que está as abelhas. Então, bora pro vídeo. Bora pro like. Vamos lá, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que tomar cuidado pra não matar. Ai, sai, sai. 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 Eu tenho que tomar cuidado, galera. Pra mim não matar. Ai, 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 ai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Tá atacando o meu piteiro? Caraca, velho. Tão me atacando geral aqui. Caraca. Nossa, 5 mil, cara. Cara, eu não sei não, hein. Não sei não, hein. Eu não sei não, hein, cara. Eu vou ter que usar outra coisa, mas... Tem 5 mil de dano. Será que o piteiro tem muito dano, cara? Quanto que o piteiro vai dar de dano aí, cara? Eu tô olhando na minha vida, tô olhando na minha estamina, tô olhando em tudo ali, cara. Caraca, velho, olha lá. Tá com 2 mil. Deixa eu ver quanto. Elas vão consertando as filhas da mãe, cara, é isso? Elas vão consertando, cara. Eu não posso bater muito forte, galera, porque senão mata a rainha. Eu não posso matar a rainha. Vamos lá. Cara, eu tô cansado. Tô cansado, tô cansado. Vamos esperar. Não conserta não, cara. Não conserta não. Cara, consertaram tudo de novo, o bagulho, hein? Quebrou? Quebrou, quebrou. Cadê a abelha, cara? Ficou presa, cara? É isso? Ah, não, é ela ali, ó. Eles estão consertando de novo, cara. Consertar de novo, cara, é isso? Tem que quebrar tudo de novo, cara. Vamos quebrar, então. Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar. Cara, pensa num bagulho chato, velho. A minha pai que já tá no berro, cara. Eu vou ter que dar um jeito nisso aí, mano. Caraca, velho. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Cara, minha pai que tá no berro, cara. Eu vou ter que fugir daqui. Cara, vamos recorrer ao piteiro. Vem, piteiro. Cadê o piteiro, cara? O que que tá acontecendo, velho? O que o piteiro tá me soltando, mano? Caraca, velho. Eu tô com sede, tô todo detonado. O piteiro tá me soltando. O que é isso, cara? Abandonou o amigo aqui. Não, não pode, não. O piteiro me abandonou, velho. Caraca, velho. Eu não sabia que era tão difícil isso aqui. Eu vou ter que tomar água, cara. Caramba, sai piteiro. Ó a abelhona aqui, cara. Ó a abelhona ali, cara. Eu vou deixar o piteiro aqui. Bem bonitinho. Vou tomar um narcotiquinho. E vou pegar ela, cara. Ah, mano. Para, abelha. Oh, meu Deus do céu. Abelha, cara. Eu acho que eu preciso... Nossa, eu preciso de água. Eu preciso de tudo, cara. Sai daqui, abelha. Sai, sai, abelha. Sai, cara. Cara, eu tô com sede. Eu vou morrer, cara. Bom, galera. Voltei aqui. Vocês podem ver. Eu não sei se deu para mim colocar a parte onde eu domestiquei as abelhas. Mas eu tô aqui, ó. Domestiquei duas abelhas aqui, ó. Porque deu um probleminha, cara. Eu comecei a correr. Aí eu tive que voltar para a base e tal. E eu não quis mostrar todo o progresso negativo da base. O que é isso, cara? Ah, tá. Aqui é a parte do pântano que nós mostramos no outro vídeo. E agora vai voltar para a nossa base. Por quê? Eu quero fazer o sisteminha aí de fazer as colmeias de abelha para a gente, né? Para a gente ter mel. E também é um sistema aí de fazer o bolo para a achatina. Ai, caramba. A estamina tá lá embaixo. Não posso deixar a estamina acabar no meio da água aí. Ficar meio atento que ela cobra ali embaixo. Pode vir à frente, do lado, do outro. Para tudo quanto é lado, né, mano? Vamos lá. Deixa eu sair por aqui. Bom, galera. Vamos chegar aqui. Vamos ver o que que pega. Pronto. Chegamos aqui na base nossa. Eu dei uma modificada em algumas coisas. Já fechei com bermute. No outro vídeo eu não tinha falado para vocês isso. Mas eu já fechei. Fiz essa parte aqui para me fazer o quê? Para me fazer um criame aqui de alguma coisa. No caso aí, vamos ver o que a gente consegue, cara. E agora, vamos utilizar as nossas queridas e amadas colmeias para a gente estar utilizando, né, cara? Deixa eu ver. Colocar e jogar. Não, eu quero colocar as nossas colmeias. Eu vou colocar as nossas colmeias aqui, ó. Pronto. Vou colocar mais aqui. E tá aí, galera. Agora, colmeia de abelhas, proprietário de metralha, não sei o quê e tal. Agora, eu não vou mentir para vocês. Eu não sei como que funciona se a abelha começa sozinho. Ah, já tem abelha voando aqui, ó. Eu não sei se vai sozinho, como é que vai. Se a gente tem que pegar abelha e trazer aqui. Eu acho que não, né, cara? Vamos lá. Vamos acessar o inventário. É, por enquanto não tem nada. Mas vamos deixar aí, tá? Porque a minha intenção, galera, é pegar o mel, fazer o bolo, né? Para a gente domar algumas achatinas. E colocar aqui dentro. Para quê, metralha? Para a gente fazer um farm, um sistema aí, uma fazendinha de pasta de cimento. Sim, a gente coloca aí, deixa os bichinhos aí, ó, se virando aí. E a gente vai pegando pasta de cimento. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz um vídeo aí mostrando para vocês aí a forma como não domesticar, né? A dica que eu dou para vocês é quando vocês forem domesticar, usa outra roupa. Não usa de metal, não. E usa também o repelente, tá? E eu vou estar ensinando no próximo vídeo como estar fazendo o repelente também. Por quê? Porque vai ser o mesmo vídeo que eu vou estar mostrando como domesticar a chatina. Então, like, favorito, se inscreveu no canal de metralha. Tamo junto, é nóis. Deixa eu ficar aqui na posição aqui para a gente tirar uma thumb. As thumb. As thumb nail. Para ficar mais bonitinho assim, ah, show de bola, galera. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metalagamer com mais um vídeo para vocês.